Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com o Ayrton, né Ayrton? Isso aí! Gente, o carro ficou a coisa mais linda, a gente vai mostrar para vocês sem rodeios, né? Vamos mostrar o carro aqui, né Ayrton? Isso. Sabe que eu sempre esqueço qual é o nome da tinta, o nome da cor? Branco Lotus. Esse é Branco Lotus, né? Isso. Nossa, mas ficou bonito em... Que cor, né? Lá em casa também, Ayrton? Também tem bastante coelha, mano. Lá em casa. Muito próximo da... Isso. Da rodovia final, onde a gente não escapa. Não escapa, né? É, a foguíram. É que aqui a gente também tem a facilidade da estrada de chão também, né, cara? Sim, sim. Gente, fuscão, zero bala. Vou mostrar essa parte que estava bem acidentada ali, ó. O trabalho de primeira do Ayrton. Levou mais de um mês, Ayrton? Ou não? Levou mais de um mês e pouquinho. Mas foi por causa da quantidade e do acabamento que você teve que dar, né? Também. É... Aquela parte, né? Que a gente... Pelo estado do capu e do teto, né? Então, agarrou mais o serviço. Então... A gente teve que dar uma tensão melhor pra isso, entendeu? Que o restante. Porque o restante estava tranquilo pra mexer e tudo mais, né? Algum detalhinho. Mas... O capu e o teto é algo assim. Estava extremamente... Bem complicado. Bem complicado, né? Uhum. Olha, eu tenho um amigo meu. Que ele... Até dá curso de mecânico, de... De algumas coisas assim, voltadas pra carros mais antigos. Ele viu teu vídeo, cara. E ele falou que... Tá até pensando em trazer uns carros aqui pra você pintar, cara. Na hora. Falou. Você tá vendo? Ele tá querendo fazer a sua frente aí. É. Mas ele vem vendo. Gente... Pra quem... É... Não viu os outros vídeos. Eu vou botar um pedacinho. É... A parte do capô e a parte do teto. Que o Ailton teve que deixar na lata. Esses carros, eles são de ferro mesmo, né, cara? São. É uma lata bem resistente. Bem resistente, né? Sim. O cara tirou a tinta toda. A gente descobriu... Depois de pintar o carro, a gente descobriu que esse carro já tinha sido pintado várias vezes. Por isso que tava trincando a tinta, né, Ailton? Muito material. Muito material. E às vezes a mistura de material, entendeu? Um material é diferente do outro, acaba... Processo químico, né? Aí dá aquela reação. Infelizmente, aí... É o caso que aconteceu, né? Aqui do teu cinto. Uhum. É... Eu quero só te agradecer, Ailton. Imagina. Cara, ficou sensacional. Parabéns mesmo. Muito obrigado, gente, pelo seu trabalho. Eu agradeço. A confiança sua de fazer o Fuscão, né? Falou. E... E é isso aí, gente. É... Quero agradecer porque... O Fuscão pra nós aqui é uma mão na roda, né, Ailton? A gente sabe que... Que é um carro que... É um carro que... Que quebra muito galho aqui, né? Pra estrada de chão. A gente tem muita estrada de chão. Eu não sei... Não sei quantos quilômetros que é de estrada de chão aqui em Delfim. Mas é muita estrada de chão. A gente, cara. Porque abrange muito a zona rural. Tem muito lugar. A gente tem... Bastante mesmo. Bastante mesmo, né? É. E... E... E o Fuscão é uma mão na roda. Por causa disso. É. Ele pintou. Fez o acabamento. Pintou. Puliu. Entregou pulidinho o Fuscão, gente. E ó... O preço do homem é bom. O telefone vai tá aqui no rodapé. Quem quiser contratar os serviços do Ailton. Vocês vão tá... Não só fazendo uma consideração por ele. Mas fazendo uma consideração por mim também. E pessoal. Pra quem tem um Fuscão. sabe o valor que é. Você tem que cuidar do que a gente tem, né? Vou bater a chave aqui então. O Ailton disse que ficou impressionado com a facilidade de ligar, né Ailton? Sim. Sim. Muito. Vamos ver aqui como é que tá. Cuida, papai. Cuida. Ailton. Ailton. Para a criança precisar. Toma as ordens. Toma as ordens. Sempre. Gente. Tem um carro aí que quer pintar. Tá na hora de pintar seu carro. Traz aqui pra ele. Traz aqui o Delfim aqui. Deixa o carro aqui. Já vem passear. Já vem conhecer esses. Já deixa um carro aqui pra ele pintar. Né Ailton? Sim. Com certeza. O preço dele é bom. A qualidade é boa, hein? Vale a pena. Pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Olha o soltão aí. Tchau, tchau. E aí moçada. Mais um vídeo aqui nesse canal. Obrigado a você que assistiu o vídeo. A gente tá precisando de pintura e funilaria. Dar um alôzinho lá pro Ailton. Tá bom? E quero agradecer a todos vocês aí que vêm acompanhando o nosso trabalho, né? A gente ficou mais de um mês aí sem Fusca. No começo a gente achou que ia ficar difícil. Mas a gente conseguiu se adaptar. Contou também com o serviço de transporte que tem aqui na cidade. Quero agradecer a Mineirinhos Cara aí que me levou nos últimos shows, né? E me ajudou bastante aí nessa empreitada. E é um trabalho que vem sendo feito aqui na cidade de Delfim Moreira e região. E vem ajudando muito aqui os moradores Mineirinhos Cara. Você via de avião, tá vindo de ônibus, tá vindo sem transporte aqui pra Delfim. Conte com eles, tá bom? E lembrando, né? Que a gente tá aqui nesse verãozão, nesse solzão maravilhoso aí, ó. Aqui nas terras altas da Mantiqueira. Os passeios a cavalo estão rolando, tá? Hoje já não tem mais como, né? Tô soltando esse vídeo. Amanhã também já tem passeio. Segunda-feira também tem passeio. Então a gente tem vaga pra terça-feira e quarta-feira de cinza, se você estiver interessado, tá bom? Qualquer coisa é só falar, dar um alô, que a gente tá aí à disposição. Muito obrigado a você, tá? Qualquer coisa entre em contato aqui pelo e-mail pra solicitar os passeios a cavalo ou entrar em contato em algum inbox de alguma rede social minha, tá bom? Aqui no YouTube não tem chat de mensagem, então entre em contato por alguma outra rede social com chat de mensagem, tá bom? Desculpa o óculosão, fica meio impessoal, né? Mas é porque hoje o sol veio que veio. Hoje o sol tá bonito, tá bom? Fuscão aí, ó. E a gente se vê, pessoal, no próximo vídeo. Tchau, tchau!